Vini Nonato, Hugo, Félix, Sheldon, Adriano. É isso aí, estamos aqui para divulgar a primeira edição da Battle Kings, mais uma Meet divulgada pela S-Crew. A Meet será realizada no dia 29 de setembro, porque você ficou parado, eu estava... Estamos aqui para divulgar a primeira edição da Battle Kings, mais uma Meet organizada pela S-Crew, com parceria da Mega Fusion e Dead Fight. Será realizada no dia 29 de setembro, hein? Das 10 da manhã às 10 da noite, compareça. Não é o controle que a gente fala, mas que cabe. É mais que se nós já não diga, não te diga como já. Se nós já não diga, não tem porquê que eu não falar pra cá. A Meet será bem pontual, então chega aí no horário. A partir das meio-dia já começa as pré-seletivas, não cobrarmos taxa de pré-seletiva, apenas R$ 7,00 para os 32 sortudos que passarem das pré-seletivas. É isso. Eu queria acertar, mas eu vou acertar. Salva tudo isso. Adriano, nome da época. Deixa eu falar. Você fez assim, ó. Adriano. Adriano. Não vai notar seu nome aqui, não. A Meet terá balada durante a Meet e no final da Meet. com o DJ Adriano Miocchi, mais um DJ que... tará... aí é... Para dar um apoio, né? Combinado. Olha o auxílio aí. Balada durante a Meet, nos intervalos, e depois a Meet no final, com o DJ Adriano Miocchi, mais um DJ... Convidado. Convidado. Lembrando também que a Meet não vai ser parada do feminino e do masculino. Vai ser totalmente junto, porque as meninas estão ficando foda aí no freestyle também. A Meet será individual, não terá a modalidade dupla, nem crew, nem nada. Só individual. Premiação do evento. Primeiro lugar, troféu, medalha, câmera, filme em HD e dinheiro. E o segundo lugar, vai estar dando relógio, dinheiro, troféu e medalha. Bom, e o terceiro vai ter medalha, dinheiro e ainda um boné. É isso aí. Então, conto com a presença de todos. Primeira Meet aí, que dá prêmio para os três finalistas. Então, vamos comparecer aí, mano, porque a Meet vai ser bem organizada. Bom, galera, lembrando que essa... esse campeonato, a gente conseguiu parceria com a MegaFuji e com a Dead Fight. Em que sentido? A gente vai conseguir dois jurados. um da MegaFusion, um da Dead Fight. Lembrando que esses dois jurados, eles vão dar oportunidade para aqueles dancers que estão iniciando. Como? Eles vão escolher durante a Meet, independente se passou ou não, por opção deles. Vão escolher o quê? Aquele que melhor se desempenhou. Ou seja, ele vai dar um passe. O que é esse passe? Vai ser uma passagem livre para o campeonato paulista. ou seja, ele não vai precisar passar por pré-seletivo. Ele já vai estar automaticamente classificado. Beleza? É isso aí, pessoal. É esse foi o podpá. É esse foi ele. Deixa o dia 29 de setembro, hein? Das 10 da manhã às 10 da noite. Por que você pensou tanto para falar, mano? Eu não sei, mano. Ele. Eu não sei. Ele estava olhando. Ele estava... Eu não sei. Eu não vi essa cara de sapo morto. Vindonato. Félix. Sheldon. Adriano. Outro rindo. Lá do Mestre. Jennifer! Não dá, mano. O que foi, mano? Você é louco, velho. A gente vai olhando. Ó um gruio, velho. Onde é eu? É... Olha. Vai ficar perturbando, caralho. Isso aí fora, João. Pode. Olha lá. Tem gente que está vendo só vou dar uma mala. Ih, da hora. Tem que amar com você lá da puta. Você está metendo a mala, não está? Está metendo a mala, não está? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, mano. Tá te dando cabeça. Não, mano. Tá te dando cabeça, velho. É que eu estou gravando o áudio, pô. Tem que eu ver no áudio. Ah, cara. Bananana. O que é que você está olhando assim? É que eu preciso apertar para gravar. Olha o banana. Não, é melhor assim? Então, é... Pode? Pode? Espera aí. Mete mala, não está. Mete logo. Quanto é ligado. Eu vi. Desculpa. Boa, Gui. 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 Obrigado.